Que tal economizar até 15% na sua conta de energia todos os meses? Sem investimento, burocracia, fidelidade, obras e placas solares. É totalmente flexível e 100% digital. Como funciona? A iGreen Energy produz a energia limpa e renovável em fazendas solares. Injetam na rede da CEMIG e distribuirá para sua casa ou empresa. E por ser uma energia solar, ela é muito mais econômica do que a hídrica. Por isso, conseguimos oferecer uma energia mais barata, limpa e renovável. Ao ativar o benefício, chegará a dois boletos mensalmente. O da CEMIG com as tarifas obrigatórias como iluminação pública, taxa de distribuição e impostos. E o boleto da iGreen com o valor da energia que foi injetada na sua conta da CEMIG, mas com uma grande vantagem, até 15% de desconto garantido. E ainda vamos te presentear com o Clube de Benefícios. Você terá acesso gratuito ao iGreen Club, um clube de descontos com mais de 600 mil ofertas em todo o Brasil. Fale com um de nossos licenciados. Comece a economizar e contribuir para um mundo mais sustentável.